Domingo, 4 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na Avenida General Francisco Glicério, onde vai passar o VLT. A gente nota aqui que não temos um sinal dos trilhos do VLT ainda, mas a gente já começa a perceber o surgimento da outra pista da Avenida Francisco Glicério aqui deste lado. Por quê? Porque o VLT vai passar pelo centro da avenida. Então, já está sendo preparado aqui o caminho dos veículos no futuro. Aqui nós estamos pertinho da entrada do Extra, que está aqui, e ali tem o Mendes Convention Center. E ali temos a antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana, bem como a Avenida Anacosta. Vamos dar uma olhadinha aqui, para mostrar para vocês. Aqui temos, como é que vai estar o antes, né? Que é o agora, para mim, mas vamos torcer aí no futuro, vocês vão ver aqui uma paisagem bastante diferente. Todos nós vamos ver, na verdade, né? O VLT passando por aqui, e os automóveis passando aqui. A gente tem aqui a antiga calçada ainda. Hoje é domingo, então nós temos ali a Feira Livre de domingo, que acontece na Glicério, entre Anacosta e o Canal 3. Todo esse terreno aqui, ele era o pátio de manobras da Sorocabana. Então, essa área aqui federal, depois foi vendida. Bom, não vamos entrar aqui com detalhes, mas, enfim, foi construído aqui esse hipermercado extra e também o Mendes Convention Center, onde eram as dependências da Estrada de Ferro Sorocabana. O que gera muita polêmica com relação ao VLT, como vocês já sabem, e como este aqui é um blog, é uma filmagem, um vídeo independente, não vou entrar no mérito dessa questão. Mas, aqui a linha 30, tem que fazer um desvio, né? Porque, na verdade, ela vem, nos dias que não tem feira, vem ali direto pela Glicério, onde está tendo a feira. Então, temos aqui, olha, as placas alusivas com relação ao VLT, tal, veículo leve sobre trilhos, que liga as duas cidades de Santos a São Vicente. Por enquanto, né, que a gente torce para que o VLT, depois que é implantado, ele ganhe novos caminhos. Quem sabe Praia Grande, Guarujá, por que não? Agora, obras, sempre a gente vê que tudo vai mudando aos poucos. Olha aqui, aqui tínhamos uma ciclovia, né? Notem a antiga ciclovia. E aí, acabou a ciclovia. Aí, a ciclovia passou para o centro da avenida. E aqui é a avenida na costa. Vamos passar antes aqui, que eu já mostrei aqui para vocês, aqui neste canal mesmo, este local. Mas, eu gosto sempre de passar por aqui, porque muita gente ainda não viu, não conhece, não viu os outros vídeos, etc. Então, foi preservada, uma das cláusulas de sessão de venda deste imóvel, não sei, foi a preservação deste local aqui, da estação Santos, da estrada de ferro Sorocabana, estação da Ana Costa. E tem aqui até, a saída dos passageiros, aqui, né? Foi preservado isso tudo aqui. O que é que, era chamado de estação da cidadania, o relógio ali está parado. Mas, felizmente, isto aqui foi pelo menos este pedaço, esta fachada está preservada, espero que para sempre, né? Outra coisa, detalhe também, que eu gosto de falar aqui da avenida na costa, é que, você sabe que a cidade de Santos é uma das poucas cidades do Brasil, onde nós temos trólegos. Os trólegos, ônibus elétricos, eles são alimentados através da fiação elétrica, rede aérea, que a gente chama aqui, né? E aí, o VLT também é alimentado pela rede aérea. E vamos ver, então, o cruzamento de duas redes aéreas. A rede aérea do Troibus, como vocês veem aqui, né? Com a do VLT, que ainda não foi implantada, porque a gente não tem ainda sinal do VLT aqui na Blicério com a Anacosta. Então, vai ser interessante, dois meios de transporte coletivo, elétricos, não poluentes, silenciosos, confortáveis, ou seja, todos os adjetivos que a gente já conhece bem, tanto do Troibus como do VLT, vão se cruzar aqui, neste trecho. Ali também, já que estamos aqui, e que nós não querendo me alongar muito, sinal, você está verde, ninguém vai ficar a passar, etc. Aqui temos o antigo abrigo de bondes da época dos bondes de Santos. Ou seja, a gente tem aqui um pedacinho na memória também dos bondes. Então, olha só que interessante. Nós vamos ter aqui o VLT passando, o Troibus, e a lembrança que nós temos do abrigo dos bondes, porque os bondes reinaram durante décadas aqui na cidade de Santos, levando o progresso aos bairros, onde não era possível, não tinha carro, as pessoas não tinham automóveis como hoje, né? Então, os bondes fazem parte da história. Esses abrigos de bondes foram construídos no finalzinho da década de 1950, mas os bondes aqui na Anacosta já estavam bem antes disso, né? Os elétricos desde 1909, quando foi inaugurada a linha 2, a primeira linha de bondes elétricos de Santos. É isso aí, pessoal. Avenida Anacosta Santos, ali temos o Colégio São José também. São lugares importantes. E aqui nós vamos ter uma estação do VLT, em algum lugar aqui. Então, vai atender tantas pessoas que vão, vem até Anacosta, né? Esse prédio grande ali, aqui é a Igreja Universal do Reino de Deus. Temos também o supermercado. Temos ali adiante o Hospital Anacosta, que fica ali na Pedro América. Não dá pra ver daqui, mas é perto. E vários escritórios comerciais. Colégio de São José, enfim. São muitos pontos que trazem... É... muito... muitos passageiros vão poder usar o transporte do VLT. Pra finalizar o vídeo, uma estação do Bike Santos, que é o Serviço Público de Bicicletas de Santos. Bicicletas públicas. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.